E ela é aquela pessoa que é ruim e que se esconde atrás da religião pra poder fazer as maldades, entendeu? Então assim, gente, ela é totalmente psicopata, sabe? Totalmente louca. Ela é péssima, mas péssima mesmo. Oi, gente, eu sou a Natália Romualdo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Fiquem à vontade, voltem aqui toda quarta, sexta-feira à noite, que é quando tem vídeo novo, beleza? Chega de falação e vamos embora pro vídeo de hoje, porque assistindo novelas mexicanas, eu fiquei pensando muito sobre essa questão dos pais, né? E dos piores pais dessas novelas mexicanas. E eu vi que tem muitos casos, mas muitos casos, sabe? Eu queria falar de alguns dos piores, deixem aqui nos comentários, né? Outros pais aí que são terríveis também, porque, gente, tem demais, 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 demais. E eu queria começar falando da Helena Kruger de Sortilégio, gente. Sim. Essa... Ah, gente. Nossa. Essa mulher, ela, eu acho que ela é uma das piores, sabe? Porque ela teve três filhas e aí ela tinha... Ela era muito ambiciosa, só que assim, trabalhar que é bom, ninguém quer, né? Então, ela largou duas filhas, né? Com o pai e levou uma embora, porque ela arrumou um outro homem que tinha mais dinheiro e foi ficar com esse cara, sabe? E aí, mais tarde, ela até... O cara morreu e ela foi se relacionar com outro, que era até um cientista louco lá, sinistro mesmo, o cara. Nossa. A Helena, gente, o que que acontece? Ela teve gêmeas, né? Eram três filhas, duas dessas eram gêmeas. E o que que acontece, né? É... Aqui ela levou, a gêmea que ela levou embora, a menina, assim, ela... Assim, foi por um caminho totalmente, assim, diferente, sabe? Porque ela e o marido dela mandaram a menina pro internato fora do país e tal. E aí, eles nem sabiam direito do estilo de vida que ela levava e tudo mais. Mas eles tinham noção que ela levava uma vida bem, assim, bem louca, sabe? Eles ligaram pra isso? Não. Eles só ligaram quando o avô dela tava morrendo. O avô dela, no caso, é... Que não era avô dela, porque ela não era neta do cara, né? Porque ela era filha do cara pobre que a Helena abandonou. E aí, ele ia deixar a herança toda pra menina. E, quando a Helena ficou sabendo disso, ela quis que a menina voltasse pra casa e tudo mais. Só que aí, a menina, ela acaba ter... A menina não, é a mulher. Ela acaba tendo uma overdose de drogas e ela não sobrevive. Então, o que que a Helena se junta com o cientista louco do marido dela? E mais um outro lá, um ex-namorado dessa mulher, é... Dessa filha que morreu. E eles bolam um plano de sequestrar a gêmea que tinha ficado com o pai. Apagar a memória dela. Olha o nível, gente. Olha o nível. Apagar a memória dela pra que ela se passasse pela outra. Olha isso! E aí, eles conseguiram fazer isso, assim. Apagaram a memória dela e tal. Tudo com consentimento da Helena. Gente, que mãe é essa, sabe? Que faz um negócio desse, que permite até o cientista louco falar isso com ela. Sabe? Que aí, quando o bicho tava pegando pro lado deles e tudo mais, o cientista louco vira pra ela e fala... Mas, se a polícia me pegar, eles não vão fazer nada comigo. Porque tudo que eu fiz foi com o seu consentimento. Você, a mãe, consentiu que eu fizesse tudo. Então, pra mim, não vai dar nada assim, sabe? A Helena, cara, ela não merecia nem ter sido mãe, não. Ela era péssima, péssima. E aí, gente, a outra que a gente tem também que é horrível é a Graziella de O Que A Vida Me Roubou. Porque a Graziella, eu já até falei dela aqui também, né? Que ela, como sempre, trabalhar que é bom, ninguém quer, né? E ela, a família dela era rica e tal. Só que aí acaba que eles perdem a fortuna que tinham. E a saída que ela vê é de vender a filha dela pra um cara totalmente desconhecido, assim. Sabe? Pra que o cara casasse com ela e, assim, a família tivesse dinheiro de volta, sabe? E aí, ela vende a mulher pra um cara desconhecido. Vende a mulher que é filha dela pra um cara desconhecido. Sabendo que a filha dela gostava de outro. Inclusive, ela arma junto com o filho mais novo um plano pra incriminar o namorado pobre da filha, né? Pra que a filha ficasse com raiva dele e não quisesse mais casar com ele, não quisesse mais se envolver com ele. E o tempo todo, gente, na novela, ela vai fazendo maldades contra a filha dela. Sabe? O tempo inteiro, assim. Você olha, você vir e fala, gente, mas nem parece que essa mulher é mãe dela, não. Porque, nossa, como a mãe dessa, você não precisa de inimiga, não, aí. Nossa, que é isso, sabe? Vamos falar de rebelde? Ah, que é um celeiro de embuches também. Nossa, gente. E aí, a gente tem o Leon Bustamante, né? Que era o pai do Diego Bustamante. E ele era um político, né? E aí, o cara totalmente corrupto, né? Não dava atenção direito pro filho. Tá certo que, assim, eu não era fã do Diego. Eu não gostava do Diego, né? Mas, cara, o pai dele era péssimo, assim, sabe? Nossa, cara. Nossa, horrível. E aí, o pai dele, tipo, realmente não parecia, assim, que o pai dele amava ele de verdade, assim, sabe? Pelo menos não na minha concepção, né? Então, o pai dele queria só obrigar ele a fazer as coisas que ele queria. Então, o Diego tinha que seguir os passos dele. Aí, o Diego tinha que, enfim, sabe? Ele não podia ter liberdade, assim, sabe? Ele não podia fazer as coisas que ele mesmo queria. Não podia seguir o caminho dele. Porque o pai dele não queria isso. Então, o pai dele, pra mim, é um pai, assim, bem ruim também. Só que aí, gente, a gente tem também o Fausto de Canavial de Paixões. O SBT fez um remake dessa novela? O SBT fez, né? Eu gostava, inclusive, desse remake. Ai, gente, 2003, 2004. Ai, épocas de novelas. Que o... Época que o SBT fazia remake dessas novelas todas, assim. Ai, eu amava, gente. Nossa Senhora, era muito bom. E aí, a gente tem o Fausto, né? Que, assim, pra mim, cara, ele é péssimo. Porque ele tinha uma filha que era a Clara. E aí, ele era casado com a Débora. Só que o que que acontece? A Débora, ela foi acusada de fugir com o marido da Tereza, né? Que era o amador e tal. E aí, foi um escândalo na cidade e tudo mais. E aí, a Débora ficou vista como a vilã, assim, sabe? E eles morreram no acidente. Só que o que aconteceu foi que quem, na verdade, queria fugir com o amador era a irmã da Débora, a Raquel. E a Débora descobriu isso e foi impedir essa fuga. E aí, no meio do caminho, eles morreram num acidente de carro. E aí, a irmã dela sabia disso tudo e ficou quieta, assim, deixou a irmã levar a fama por ela e tal. E o Fausto, ele é, assim, ele é péssimo. Por quê? Depois disso, ele simplesmente se entregou pra bebida, largou. Ele tinha um canavial lá. Ele simplesmente não queria saber mais, entendeu? Ele não queria saber de mais nada e, inclusive, não queria saber da filha também. Então, a filha ficou órfã de pai e de mãe, sabe? Sendo que o pai tava vivo e ele meio que, sei lá, sabe? Não ligava pra ela, meio que desprezava ela por um suposto erro da mãe, sabe? Ela não tinha nada a ver com isso e ela que pagou. Ela cresceu sem ter um pai por culpa dele, assim, sabe? Porque ele se negou a isso mesmo, sabe? Então, pra mim, isso é péssimo, entendeu? Péssimo mesmo. Porque ele podia muito bem ter sido um pai mais presente e tal, sabe? Podia ter criado a filha, que acabou que quem criou a filha foi a empregada e foram os padrinhos dela. Porque o bonito tava lá, assim, sabe? Muito ocupado em renegar a filha, entendeu? E aí, assim, pra mim, ele é péssimo. Ele só não supera a Fátima de Esmeralda, gente. Gente, meu Deus, o que que era essa Fátima também? Péssima, meu Deus. Porque a mulher, ela era outra ambiciosa também que queria casar a filha com um homem rico de qualquer jeito. E aí, a filha dela, já, a filha dela gostava de um cara que era tipo um capataz da fazenda. Mas ela, a Fátima mesma, desprezava o cara. E aí, queria porque queria casar a Graziella com o José Armando e tal. Só que não rolava porque o José Armando amava a Esmeralda e a Graziella amava o outro cara lá. Então, e a Fátima ficava forçando as situações. E aí, ela só sossegou quando a filha dela morreu. Sabe? Ela só aprendeu a lição quando a filha dela morreu. Que aí, ela sentiu mesmo, sabe? Que ela sentiu, aí ela demonstrou que, tipo, amava a filha dela de um jeito muito estranho, né? Porque, enfim, ela demonstrou isso, assim, e aí ela ficou arrasada. Mas ela só aprendeu desse jeito, sabe? Depois que ela perdeu a filha. Então, pra mim, ela é péssima também. Assim, gente, como esse... Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Cara, tem o Rodolfo Vila Real, que é o pai do José Armando. Que ele é péssimo também. Porque ele era aquele cara machistão, né? E aí, dono da fazenda, que não sei mais o quê. E aí, ele renega a Esmeralda. Ele pisa na Esmeralda o tempo inteiro. O tempo inteiro. Chama ela de cega, sabe? Cega maldita, um monte de coisas e tal, sabe? Ele renega ela porque ela era pobre, assim, sabe? Sendo que, no final das contas, ele descobre que ela era filha dele. E aí, ele fica... Ai, minha filha. Ai, meu neto e tal. Só que, assim, se ele não tivesse descoberto isso, ele teria continuado renegando ela. E isso é, assim, horrível, sabe? Ai, porque você não faz isso com as pessoas. Você não trata as pessoas desse jeito. Entendeu? Então, pra mim, a atitude dele foi péssima, sabe? Tá certo que, ai, não sabia. Mas não é porque você não sabe que você pode pisar nas pessoas assim, não. Do mesmo jeito, a gente... E aí, o caso dele é igual da vitória de triunfo do amor, né? E aí, acho que é triunfo do amor e tinha... Acho que era... Que é uma adaptação de O Privilégio de Amar. É um negócio, assim, com a Adela Noriega, né? Que tinha lá a vitória, né? Que ela perdeu a filha dela. E aí, a história dela é muito em cima disso. De que ela tenta encontrar a filha dela a novela inteira. Só que a filha dela tava ali na cara dela. E ela ficava pisando na mulher, sabe? É... Pisava o tempo inteiro, assim... Na pobre da menina. Quando ela descobre que a moça, na verdade, que ela tanto desprezava era a filha dela. Ela fica, assim, estarrecida. Mas, tipo... Cara... Ai, eu não sei. Eu não sei se... Eu não sei se eu teria um coração tão bom, assim, a ponto de perdoar, sabe? Uma pessoa que te pisou o tempo inteiro. Desde o momento em que você conheceu a mulher, sabia. Ela só mudou de atitude porque descobriu que você era o filho que ela perdeu, assim, sabe? O pior da Vitória é que ela fazia com a filha dela, que ela não sabia que era a filha dela, tudo o que fizeram com ela, sabe? Tudo o que fizeram com ela e muito mais, assim, sabe? Então, tipo... Mano, não. Sabe? Pra mim, ela é horrível. E aí, por último, gente. Só que aí eu queria pedir pra vocês curtirem esse vídeo novamente, compartilharem, se inscreverem nesse canal. E passarem aí nas nossas redes sociais, porque estamos sempre por lá. E o último, gente. A última pessoa dessa lista, cara... Eu acho que ela não podia deixar de estar aqui, né? Que é a dona Bernarda, de Triunfo do Amor, que tá até no ar no SBT. E a Bernarda é péssima. Porque ela sabe que a Vitória tava grávida do filho dela, só que ela não conta pro filho dela. Ela vira e fala... Vai porque meu filho é seminarista, ele vai ser um homem de Deus e nada vai atrapalhar o caminho dele. A Bernarda descobre, anos mais tarde, quem é essa filha. E ela... Primeiro que, tipo, ela... Ela vai contar pro filho dela em segredo de confissão. Porque ela não queria que o filho dela, tipo, pudesse contar isso, por exemplo, pra Vitória. Entendeu? Porque ela sabia que se ela contasse isso fora do segredo de confissão, que ele poderia muito bem ir lá e falar pra Vitória. Ah, então, eu descobri quem é a nossa filha. Sendo que a Vitória não sabia quem era. Entendeu? Então, ela é ruim. Mas ela é ruim. E ela faz isso pra torturar o filho dela. Entendeu? E ela é aquela pessoa que é ruim e que se esconde atrás da religião pra poder fazer as maldades. Entendeu? Então, assim, gente, ela é totalmente psicopata. Sabe? Totalmente louca. Ela é péssima. Mas péssima mesmo. Então, ela não poderia estar de fora dessa lista. Mas me contem, né? Quem são os pais aí péssimos das novelas mexicanas que vocês já viram? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.